Música Como é que o SEBRAE atua dentro do setor agropecuário ajudando o produtor? Como é que funciona esse esquema de ajuda, de auxílio, de orientação ao produtor rural? Toninho, nós estamos em Goiás, nós temos 12 escritórios regionais, então nós estamos espalhados em todo o estado e o SEBRAE em qualquer um desses escritórios, ele está à disposição, levando para o produtor rural toda a gama de conhecimento nosso em capacitações, em cursos, nós atuamos nos termos de gestão, de empreendedorismo, cooperativismo então nós estamos ali levando toda a capacitação, a gama de conhecimento para que o produtor rural esteja se antenado ao negócio dele e cada vez mais se aperfeiçoando e tomando as decisões corretas no seu negócio Por exemplo, eu sou um produtor de leite, eu quero melhorar a qualidade do meu leite, a minha gestão, que não está legal Se eu procurar o SEBRAE, como é que o SEBRAE vai me ajudar? Olha, capacitação, oficinas, nós temos oficinas de como produzir mais, como melhorar o controle de dinheiro como comercializar bem a tua mercadoria e acima de tudo nós temos também consultorias pontuais vamos supor que o produtor de leite está com problema de qualidade, ele quer melhorar o custo do leite dele então nós temos consultorias de tecnologia e inovação onde o profissional vai até a propriedade do produtor e vai trabalhar o foco mesmo como melhorar a qualidade do leite ele vai ter então a consultoria direta ali, focada no problema dele para ter a melhor solução Isso paga? O produtor paga alguma coisa? Essas consultorias que nós chamamos de tecnologia e inovação é o único produto para o agronegócio que nós temos um subsídio ou seja, o produtor paga, mas ele vai pagar apenas 30% do valor do serviço que ele está praticando é uma linha especial que a gente tem para melhorar o empreendedorismo e melhorar a economia nossa em termos de agronegócio Vocês têm parceria com uma série de instituições voltadas para o agronegócio? Inclusive também na área financeira com o Banco do Brasil Como que funciona isso aí? Todos os nossos grandes eventos que nós chamamos de acesso ao mercado é onde que nós temos o produtor, o consumidor, o fornecedor Todos esses grandes eventos nós temos a parceria do Banco do Brasil nós temos parceria da Caixa, nós temos parceria de bancos estaduais também que eles estão ali levando linhas de crédito especiais para esse público Então a gente faz a interação dos produtores com essas instituições financeiras O Senar, vocês também têm uma parceria? No caso, o Senar seria mais voltado para a área técnica, né? Exato, parceria, gente, de primeira é o que nós temos com o Senar Nós temos a parceria que a gente chama de financeira também O SEBRAE junto com o Senar, eles fazem aposte financeiro e trabalham em conjunto, levando várias soluções para os produtores rurais Quer dizer, então, se um produtor, independente do tamanho do local onde ele esteja produzindo, fazendo o seu produto ele pode procurar o Senar que ele vai ter orientação principalmente na área de gestão, de como conduzir o seu negócio Sim, ele está à disposição todos os nossos profissionais, os nossos escritórios regionais tem o de melhor para levar em termos de gestão em termos de comercialização como modernizar, como aprimorar o conhecimento que o produtor tem para a atividade dele Quer dizer, hoje em dia só não vai para frente quem não quer, né? Quem não quer e quem não procura o SEBRAE O SEBRAE